Boa noite, ministro, cumprimento à mesa, em nome do presidente Adilson Barbosa, cumprimento aqui o nosso prefeito, o senhor Gomes, hoje, direito, está com todo o direito empossado e realmente hoje ele está com o título de prefeito de Moreno. Portanto, minha gente, hoje aqui, como vereador, voltei à casa numa difícil eleição, mas só tenho que agradecer, agradecer pela minha família, agradecer, em primeiro lugar, ao nosso senhor Jesus, que conduziu a nós todos aqui e sendo eleito e trabalhar para a nossa cidade. Eu, como de início do meu mandato de 2009, eu prometi que fazia com bravura o trabalho que sempre exercia aqui dentro dessa casa. Estou de volta e o mesmo trabalho continuo a fazer em fiscalizar, em levar com requerimentos melhoras para todo Moreno e todo o município. Agradeço a todos vocês que estão aqui, porque não é fácil estar aqui hoje, nesta homenagem, nesta hoje festa, eu até digo, porque Moreno está vendo a real mudança nesses 30 anos. E o calor aqui está imenso e como me deram 5 minutos, eu não vou passar mais do que isso. Portanto, muito obrigado a todos vocês.